Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo e crescer no YouTube com games tá difícil, mano. Por isso eu queria te pedir, me dá uma oportunidade, passa lá no meu canal, se você gostar, se inscreve. E o link vai tá aqui na descrição, valeu. Fala galera, firmeza, o Chapax aqui trazendo mais vídeo bom, galera, de novo com free fire aí pra vocês, tá ligado? Dessa vez com a Facecam, né mano? Deixa nos comentários se vocês preferem que eu traga a Facecam aqui pra vocês no cantinho, ou que eu não traga a Facecam, tá ligado? Deixa aí nos comentários, fechou mano? Tô com o LB, dá um salve aí LB. Ó o V. Naquele pique, tamo jogando aqui no rank, né mano? Modo rank duo. Xxi, maluco aqui. Ixi, calma o maluco aqui, vai, preciso de arma, preciso de arma, mano. Calma o maluco aqui do ladinho, velho, tá na casa do lado. E não tem arma aqui, cuzão. Peguei arma aqui, tô indo aí. Na parte de baixo não tem arma, vamos ver na parte de cima se tem arma aqui, fião. Aí cara, pode bugar aqui. Mano, não tem arma, velho, não abraço, tem mochila, mas não tem arma, velho. Putz, grilo. Tô vendo os caras correndo lá. Não, agora fudeu pra mim, velho. Eu caí num lugar que só tem mochila e colete, arma que é bom não tem. Ó o cara, mas tem mal ali mesmo aqui. Ai, 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 corre, 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 corre. Ajuda aqui, ajuda aqui, mano, ajuda aqui, meu irmão. Tô indo aí, tô indo aí. O cara tá lascando a arma aqui, velho. Putz, grilo. Tá me tendo bala nele? Eu tiro nele, ele voltou. Beleza, beleza. Só até eu conseguir pegar a arma aqui, velho. Aí, ó. Caramba, galera, só por causa que eu tô gravando, tá ligado, mano? Não tô conseguindo achar nenhuma arma aqui, velho. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí, achei, achei, achei. Achei que tem uma mochila nível 3 aqui, só pra brincar. Se quiser pegar a minha nível 2 aqui, onde eu tô, mano? Cara, tão subindo, subiram lá nessa casa aí do seu lado, aí, a peixe com a vermelha. Peixe com a amarela. A da frente ali? Matei um. Matou um? Cadê o outro? Ele caiu ou ele morreu na hora? Ele morreu direto. Então, acho que a menina dele já foi pro saco. Aí, ladrão, ó. Eu tô com uma arma, um pouquinho de arma aqui. Ó o outro lá, outro lá. É, pode pá. Caiu, caiu, caiu. Deixa lá. Não caiu. Tem outro lá dentro da casa, lá no NE, por ali. Não, o amigo dele vai ter que sair pra ajudar ele, porque ele tá no chão lá, tá vendo? Ah, tô vendo o amigo dele ali, ó. Eu vi. Eu tô tirando nele. Ele voltou, ele voltou. Faz a contenção aí de cima, que eu vou chegar ali perto dele. Ó o amigo dele subindo lá, ó. Ai, cara. Já é. Sumiu, sumiu. O amigo dele tá ali morto, ó. Finalizado. Pronto. Já era. Abandonou o amiguinho mesmo, você viu, mano? O cara vacilão, vai deixar o amiguinho sozinho ali, galera. Morrer ali na míngua, farsa. Vamos ver se ele tem alguma armadura. Tem um silenciador aqui. Não, utiliza ele, utiliza ele. Utiliza aí que eu vou ver se eu arranjo uma pra mim também. Vamos pegar o que tem aqui pra pegar. Deixa eu ver. Ah, não tem arma muito boa, não. Vamos embora, vamos embora, que hoje o bagulho tá treta, velho. Hoje tá treta. Tem 34 malucos vivos. Teve dois que subiu lá. Vai na onde você matou os caras aí, mano. Os caras que você matou. Vai pegando os itens aí, ó. Peguei aqui os itens, mas não tinha muita coisa não, os caras. Pode parar. Aquele outro lá que tava tentando atirar em mim, você matou ele ou não? Matei, matei. Matei lá, eu matei. Beleza. O que temos aqui... Opa, essa boca de level 2 aqui é boa. Não sei se eu pego essa 12. Acho que eu vou pegar essa 12 não, mano. Ficar de pistol mesmo. Vamos subir lá? Vamos embora? Vamos embora. Vamos lá, galera. Vamos subir lá em cima, ver se a gente encontra esses comédia aí pra não meter bala neles, velho. Que bagulho é louco, tá ligado, mano? Com nós é assim. É que eu tô com um MP5 ali, velho. Tô com arma de ump, tá ligado? Munição de 5mm, que é munição ruim pra caralho. E aí eu curto jogar com arma com AR. AR é as armas mais fortes, tá ligado? Pra matar. Ó, tem um capacete aqui. Eu vou pegar essa vida aqui que eu tô precisando, velho. Capacete nível 2 ali eu vou pegar que eu tô precisando também. Tá lá dentro. Deixa eu ver se tem nenhum comédia aqui. Ó, o cara desceu lá pra outra cidade lá. Não, certeza. Ele nem parou aqui esse pá, hein? Tem bastante itens aqui, ó. Ó, tem um cogumelo aqui, ó. Opa, aê ladrão. Aqui, ó, no qualquer, ó. Pega o cogumelo pra pegar, pra pegar. Eu já tô com um aqui, já. Ó, tem M4 aqui, viu, mano? Só não tem munição porque eu peguei a munição, mas tem M4. Vambora, vamos descer lá? Deixa que eu pego esse cogumelo então. Será que você não quer pegar? Vai ficar... Galera, pra quem joga free fire, mano, pega esse cogumelo, velho. Ele sempre vai te salvar. Tá, sempre, mano. Sempre vai te salvar. Que nem ali, ó. Tem um pedacinho de vida pra poder completar. O cogumelo vai completar aquela parte que tá faltando, tá ligado? Eu não vou precisar usar o magic kit, né? Gastar o magic kit pra isso. Já, já, mano. Só nós fazemos uma contenção aqui e nós já vemos os malucos andando, velho. Se eles estiverem aqui na cidade mesmo. Será que tem alguém, mano? Já pegaram itens em cima da casa lá, tá vendo? Não tem mais nada lá, mano? Aham. Deixa eu ver. Olha o drone. Ah, o drone... Ah, esse drone é xaropão, hein, velho. E ele vai parar. Vamos ver. Não, passou batido. Ufa. Deixa passar batido esse drone, filho. Não dá uma luteadezinha. Uma luteadezinha é foda, né? Uma luteada aqui. Pra gente poder... Conseguir o máximo de itens suficientes. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Não, onde, 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 onde? É, luteada aqui, luteada aqui, mano. Cadê? Essa daí? É. A marrom, você foi lá. Você pulou a janela. Matou, matou, matou? Quase. Cadê ele, cadê ele? Tá num NW aqui, 300. Deixa eu foda se eu passar aqui por meio dessa cidade e tem maluquinha ali. Eu vou tomar, velho. Tomou. Cadê, cadê, cadê? Tá na frente lá, lá no 255. Pega aí, pega aí, pega aí. 250... Nossa, ele tá longe, caramba. Não, ele saiu correndo, entrou atrás dessa casa verde aí, ó, do teto verde. Ah, então ele tá aqui na cidade, ele tá aqui na cidade. Tá. Beleza, então. Eu vou abrir aqui, então, ó. Pegar a distância dele. Já, já ele aparece com média, mano. Ficar de olho pra todos os lados também vai que aparece algum maluco nas minhas costas, né, fi? Ó, eu tô sem visão dele, hein? Nada ainda, nada. Tipo, é o amigo do cara lá. Só vi ele. Ou ele subiu o morro ou ele tá aí na cidade ainda, velho. Só que tá em outra casa. Não é possível que esse cara vai sumir assim, mano. Deixa eu passar aqui a tradição da antena aqui. Vai que tá aqui, né? Deve estar por dentro dessas casas aqui. Ele não ia conseguir subir tão rápido, não. Ah, velho. Hoje em dia eu não duvido mais nada, velho. Quando eu tava jogando uma partida lá, eu vi o maluco que tava numa posição. Não acovrei a cara. Quando eu olhei de novo, cadê o maluco? Sumiu. Agora, hein. Cinco segundos. Se o cara não pular, vai tomar. Ai, vai esse... Não. Ai. Ai. Drone filho da mãe, velho. Agora ele vai mostrar se tem gente na cidade ou não. É, mas vai mostrar a nós, né? Drone comédia. Olha aí, ó. Ih, tem ninguém na cidade. O cara meteu o pé, né? Falando pra você, velho. Não tem mais ninguém, não, filho. O cara já foi. O que foi desse cara, viado? O cara sumiu. Ela tomou chá de sumiço. Nós tava olhando os fãs. Tomou chá de quê? Chá de sumiço. Tomou chá de sumiço. Caralho, cuzão. Vambora. Não tem mais ninguém lá, não, velho. O jeito é nós sumir no campo minato. Tem 16 malucos vivos ali, filho. Vamos ver se tem alguém nessa cidadezinha aqui, filho. Tá fechando ali no canto. É. Olha o drone voltando. O drone é o filho da mãe, velho. Eu vou até correr pra cá pra ficar fora dele, mano. Aí. Ficar fora do radarzinho dele pra não se ferrar. Tá de sacanagem. Ó, aparentemente não tem ninguém lá, hein? Aparentemente. O drone não marcou ninguém? É. Ai, caramba. Opa, ó, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Em cima da torre. Tá em cima da torre, será? Aham. Bom, se ele descer, ele vai tomar, mano. Eu vi um bagulho preto lá na torre. É em cima da torre mesmo, ó. Lá na ponta, ó, mano. Olha lá ele dentro. Caiu, matei. Só que ele não caiu na hora, não, viu? Ele caiu e depois morreu. Deve ter algum amiguinho dele por aí. Amigo dele deve estar dentro da casa ali. Amigo dele não vai sair por causa da... Da bomba, tá ligado? Que tá explodindo ali, ó. Mas se ele atirou, ele atirou em outro inimigo, mano. Ó. Carro, carro, carro. Mete pé, mete pé. Mete pé. Opa. Pula, filho. Pula. Ah, viado. Eu tava longe pra caralho desse carro. Peraí, eu vou te levantar. Peraí, peraí. Caramba, velho. Eu desviei dele. Eu vi, mano. É o bug que o jogo tem, né, filho? Já se cura aí que os malucos é vindo ao louco, filho. Caralho, ele bi logo tomar... Uma atropelada monstra. Aqui, filho. Esse cara passou por cima dele bonito. Ó. Ó, tem uns caras descendo morro ali, cipá. Tem um cara do carro aqui, ó. Ah, vem o carro de novo. Pega uma árvore aí. Mas agora são 15 malucos, velho. É muita gente, filho. Já já aparece os malucos metendo bala em nós. Ó, eu tô vendo o maluco descendo lá. Eu vi o maluquinho. É, eu não morro ali. Tem que tomar cuidado com os maluquinhos embaixo, velho. Ó lá os malucos descendo ali, ó. Eu vou entrar nessa casa aqui, que você acha, mano. Falta que pode ter ninguém aqui, hein, velho. Lá em cima, ó. Acabei de ver eles, mano. Nossa, eles me viram também. Caralho, velho. Ó, velho. Tem mais... Acertei um tiro neles, hein. Tem mais atrás, cipá. Atrás não, cipá. Pra abrir mais ar. Caralho, ele acertou um tiro em mim. Ó, os caras desceram aqui, mano. Cadê? O cara parou com o carro aqui na ponta, hein. Pra já lhe dar a cara. Você morreu, LB? Morri. Caralho, cuzão, lá. Tem a das costas aí também. Ó lá, eu tô vendo ele ali, ó. Um caiu. E os outros? Cadê os outros? Aí. Tem outro nas costas. Será que é amiguinho daquele lá, mano? É. Ai, buga não. Caralho, mano. Vai dar merda aqui, velho. Será que ele tá lá ainda? Deixa eu ver. Tem granada, não? Não tem, velho. Mas o cara lá em cima parece que morreu, velho. Um que tava lá em cima. Ver alguns itens lá. Ó, ó. Esse passou. Cadê o outro? Será que esse foi embora, mano? Ah, não. Tá lá em cima, ó. Hum, rapaz. Olha lá. Vai dar merda. Ih, a treta, a treta. Fica vendo. Olha lá, ó. Aí, um. Aí. Nossa, o maluco papou os dois. Papou, velho. Deixa lá, deixa lá. Minha munição tá acabando, velho. Ó. Nossa, o garoto. Ai, caralho. Fudeu. Nossa, nem pra onde eu ir, velho. Com esse tanto de munição aqui, tô fudo. Ó, ó, ó. Ai, já era. Filha da mãe. O cara tá na posição exata, mano. Exata, velho. Então é isso aí, galera. Infelizmente a gente perdeu, tá ligado? Mas faz parte do rolê, né, mano? As menininhas não conseguiam matar aí. Mas quem sabe na próxima vez, né, mano? Isso aí é pra vocês verem que a gente não pode só partir daqui a gente ganha, né? Posso partir daqui a gente perde também. Mas é isso aí, mano. Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor. Eu sou vencedor. Pra chegar aqui. Só Deus sabe o que fazer.